Chega mais Marcelo Cabral ao vivo. Já estou na área, vou manter aqui o nosso distanciamento, um metro e meio, um metro e meio para dois. Tudo certo? Tudo bem. Na semana acontece muita coisa, né? Fora o frio, muita coisa aconteceu na cidade. Vamos dar uma olhadinha em algumas coisas, vamos começar com o futebol? Bora. Olha só, pelo futebol brasileiro, a dupla da capital entrou em campo pela Série B. O Figueirense conseguiu uma bela vitória fora de casa, por 1 a 0, diante do Botafogo de Ribeirão Preto, respirou na tabela. Já o Havaí, esse leão faz coisa. O Havaí perdeu em casa para o Cuiabá no sábado pela manhã. 2 a 0 no placar, com dois gols, a gente vai ver aí o primeiro gol, com dois gols de Rafael Gava. Isso mesmo, o técnico Geninho na coletiva de imprensa falou, preciso de reforços. Esse aí é o primeiro gol do Gava e depois ali um gol quase sem ângulo, ele conseguiu bater ainda. Pressão que ele ia cruzar, mas ele bateu direto, fez o segundo gol. Lembrando que o Havaí jogou duas vezes em casa seguidas, duas vezes na ressacada. Tá aí o segundo gol do Gava e conseguiu apenas, quer dizer, conseguiu não, não conseguiu nenhum ponto. Não conseguiu nem empatar e muito menos vencer, perdeu as duas partidas. Tá aí. E o mundo da bola estava de olhos e ouvidos ligadinhos ontem na decisão da Champions League. O PSG de Neymar tentou. Foi um bom adversário, mas não segurou a força do Bayern, que conquistou pela sexta vez a taça da Liga dos Campeões. O único gol do jogo saiu no segundo tempo. Um cruzamento, a gente tá vendo aí o lance do Neymar, né? Também com esse goleirão Neuer, esse aí merece o apelido de muralha mesmo. Fez muitas grandes defesas na partida, ajudou demais o Bayern de Munique a conquistar essa vitória. Só um golzinho no placar, como eu falei, né? O gol foi marcado por quem marcou e garantiu o título ao time alemão. Festa Vermelha na decisão, que foi lá em Lisboa, né? O local da grande final. E claro, depois de uma chuva de críticas, a Neymar e companhia nas redes sociais. Falaram do Caicai, do Chororô. Mas o Neymar foi valente ontem, foi pra cima, tentou. O time que não ajudou, não estava muito iluminado o Neymar ontem, como foi na semifinal, como foi nas quartas de final. Por isso, tá aí o gol do Kingsley, Conan Coman. Ele que é francês, começou no PSG. Tá aí a lei do ex valendo mais uma vez, a festa foi vermelha. Ó, fundada em 1896, na velha de esterro, hoje Florianópolis, a sociedade musical e recreativa Lapa surgiu para manter a tradição da comunidade de pescadores e pequenos produtores rurais do Ribeirão da Ilha, de possuir uma banda de música. A banda da Lapa, no mesmo formato das tradicionais bandas de música espalhadas por várias partes do país, apareceu com a proposta de alegrar as festividades religiosas do sul da ilha de Santa Catarina. A banda de música é composta pelos naipes de instrumentos de madeira, flautas, clarinetes e saxofones. Tem naipes de metais com trompetes, trombones, bombardinos e tubas, instrumentos de percussão que vão desde o triângulo a uma bateria completa. E, recentemente, agregou, passou a contar com instrumentos harmônicos, como a guitarra, o teclado e o contrabaixo. O maestro Wellington lembra que, no último dia 15 de agosto, a banda completou 124 anos. Dois Corações com a banda da Lapa, eles fizeram esse clipe, cada um na sua casa. E olha só, Polito, como ficou legal! Polito, como ficou legal! Que legal! E se você pensava que o Rolling Stones era a banda com maior tempo de atividade aí, 124 anos, tem a banda da Lapa aqui de Floripa. Que legal! Um abraço para o maestro Wellington! Olha só, um projeto que surgiu com a triatleta Lucimara Maria Dáquila e o ultra-atleta Leandro Pardo. Um desafio de 90 quilômetros de São José à Nova Trento. O objetivo? Arrecadar doações para quem, neste momento, está precisando muito. E é isso que chegam para contar mais detalhes. Chega mais dupla! Olá, Mancha! Meu nome é Lucimara Dáquila e este é o Leandro Pardo, meu técnico. Somos dois atletas com um objetivo. É isso aí! No dia 12 de outubro, Dia das Crianças, nós percorreremos o ultra-desafio de 90 quilômetros de corrida. E junto, teremos dois propósitos. O primeiro propósito é homenagear a todos os brasileiros que tiveram êxito nesta pandemia. E o segundo propósito é arrecadar doações para crianças em situação de risco. Contamos com o apoio e a divulgação de vocês. Acompanhe a gente nos nossos treinos nas nossas redes sociais. Esperamos vocês lá na frente. É isso aí, pessoal. Até lá! Que legal sucesso para a dupla! Ó, quero terminar a minha participação mandando um abração para uma outra duplinha marazinha. Fernando e Teodora. Fernandinho, figura lá do Mercado Público e a pequena Teodora que tem seis aninhos e a xará da minha filha também, Teodora. Está aí os dois aí, Fernandinho do Mercado e a Teodora que estava toda empolgada porque ia aparecer a foto dela no Balanço Geral. Está aí, Teodora! Está na TV, está na NDTV. Que legal a banda Lapa, né? Muito legal. Banda muito bem. Gente boa, identifico ali, colegas dos Bombeiros, gente. Tem outras profissões, mas que também cumprem um papel importante com a nossa cultura na Banda da Lapa. Quem é manezinho já viu uma apresentação dessa banda. Noito amanhã eu estou de volta, hein? Boa tarde, uma boa semana para todo mundo que está curtindo o Balanço. Boa semana, mancha. Até amanhã!